Vamos ler Ulisses de Maria Alberto Menezes, parte 8. A princípio não se ouvia nada, não se ouvia nada. Ulisses rei alto e pensava que se existia uma boa partida. Os companheiros de ouvidos, tapados com cera, nem o ouviam rir. De súbito, um suavíssimo canto se levou nos aros, vindo do brilho das águas do mar. E logo, outro e outro e muitas vozes maravilhosas chorando e cantando o envolverem. Ulisses, Ulisses, Ulisses! Percebeu ele nitidamente. Quem me chama? Quem me chama? Quem me chama? Estou. Ulisses sou eu, pedaço, mulher. Estou aqui, presidente da Serreia. Tu, estou aqui, Penélope, vindo do navio à tua procura. E as sereias agarraram-me. Salva-me Ulisses. Parem, marinhês, parem, gritava Ulisses. Parem! E torcia-se, tentando-lhe libertar-se das grossas cordas com quem estava amarrado ao astro grande. Os marinhês não o ouviam e continuavam a arrumar, arrumar, arrumar. Ulisses, Ulisses, não passa junto de mim, sem salvar. Ulisses, Ulisses. E o cântico chorava suavíssimo, violentíssimo, vindo de dentro das ondas. De dentro das cores, de dentro do vento, o lixo choveria pavorosamente. Fazia desesperados esforços para se assaltarem e já oivava para os marinhês. Parem, seus estúpidos, parem, Penélope está aqui e tenho de ir salvá-la. Parem, parem. Mas os marinhês não o ouviam e de costas voltaram para ele. Continuavam a arrumar, 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 arrumar. E o cântico, agora ao longe, desaparecendo na distância. Ulisses, Ulisses, oh Ulisses. Tudo acalmou, derrubando depois. Os marinhês pararam, baixaram os remos, tiraram a ceruda dos ouvidos. Espreguiçaram-se e voltaram-se alegremente para trás. Então, ficaram suspensos, paralivados. Ulisses, prensia um velho. Estava cheio de sangue, de suor. O esforço que fizeram contra as ondas com o que tinha amarrado, provocará por todo o seu corpo visíveis vergonhas. A angostia colava-se a colher a cara. O que foi, Ulisses? Espeitaram-se-lhes. Não, vocês não ouviram? Não ouviram nada? Mas não ouvimos o quê? O que é que... O que é que... O que é que não ouvimos? Ah, meus amigos. Foram as sereias. Foram elas. Agora lembro-me. Saber que elas imitam as vozes dos humanos para melhor atrever os mortais por aqui passam. Ah, meus amigos. Que tortura minha. E no seu íntimo agradeceu-se a tê-los avisado daquele verdadeiro perigo. A viagem continuou sempre acidentada. Um dia tiveram a passar de dentes roxados enormes. Um era com uma enorme boca e outro com uma tremenda má. Um engoliam alguns marinheiros e outro esbarrochou-nos dentro dos dedos poderosos. De outra vez, de outra vez, houve um violente naufrágeo. Todos os poucos marinheiros que ainda acompanhavam lixos desaparecem entre as ondas revoltas. Pela primeira vez, eles viam e soubem realmente só. Aquele moro que tanto adorava parecia querer destruí-lo. O moro que era caminho parecia querer transformar-se em porta em que fechava-se sempre à sua frente. O único sobrevivente ao último naufrágio. O lixos e ela se andou às praias de uma ilha que não conhece, desmaia e perde por a memória. E descoberto por Málsica, a linda filha do rei Alcina e da rainha Arete. O que acolhei na sua corte, sem suspeitarem que ele seja o herói de quem se contou e cantam tantas e tão incríveis façanhas. Agora ele está na Corsira, a terra dos Fiazios. Um dia recupera a memória e é ele próprio que narra a sua história. Ainda não conhecida desde os acontecimentos de Troia. Todos os escutam encantados e as maiores honras lhes são prestadas. Mas o lixos só pensa em partir para Ítaca. Chegará ainda a tempo? O rei Alcina ofereceu-lhe um navio de marinheiros e marinheiros e enche-o de presentes. Este navio e estes marinheiros o conduzirão à sua pátria. Promete e o lixos agradece à parte. Chegará ainda. Chegará não o tom estou fazendo-è.